Você faz a desentendida Eu te ligo, você não me atende Quando a mensagem você não me liga Passou a proposta indecente Vamos sair pra conversar E se o assunto falta A gente se beija, a gente se beija Se eu vejo é o golpe, eu sou Neymar Eu caio sempre que rolar Uma safadeza, uma safadeza Eu conto as horas pra te encontrar No particular, fumar e transar a noite inteira Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Vamos sair pra conversar E se o assunto falta A gente se beija, a gente se beija Se eu vejo é o golpe, eu sou Neymar Eu caio sempre que rolar Uma safadeza Uma safadeza Eu conto as horas pra te encontrar No particular, fumar e transar a noite inteira Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua cara Você sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua cara Você nua na sua cama A gente vai se envolver Se envolver Se envolver Se envolver Se envolver Se envolver Vem, amor Quando eu volto comigo Deitada na minha cama Eu vacilei Não foi a primeira vez Eu já perdi um grande amor Na mesma cama Depois que descobriu na foto A minha ex Ela não me quer Mas também não me larga Começa um relacionamento E ela acaba Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sou louco por ela E vou dizer Ela não senta Ela representa Quando joga o pumbum na malevolência Ela não senta Ela representa Que cana raba No estilo câmera lenta Ela não senta Ela representa E quando joga o pumbum na malevolência Ela não senta Ela representa Que cana raba No estilo câmera lenta Vem, amor Quando eu volto comigo Deitada na minha cama Eu vacilei Não foi a primeira vez Eu já perdi um grande amor Na mesma cama Depois que descobriu na foto A minha ex Ela não me quer Mas também não me larga Começa um relacionamento E ela acaba Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sou louco por ela E vou dizer Ela não senta Ela representa Quando joga o pumbum na malevolência Ela não senta Ela representa Que cana raba No estilo câmera lenta Ela não senta Ela representa E quando joga o pumbum na malevolência Ela não senta Ela representa Que cana raba No estilo câmera lenta É claro que pra mim doeu Num lugar doeu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E ficar de refém Do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço apertado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria te amou E esquecer hoje Tá fácil que mais morre É só Papum Meu parceiro Henrique Leibatos Meu parceiro Boinho Meu parceiro Raul Augustavo Bora Ítalo Bora Filipe Moçada Vitor Fias Barreto E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E ficar de refém Do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um abraço apertado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria te amou Esquecer você Não deu trabalho nenhum Papum Foi um beijo na boca Um abraço apertado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria te amou Oh I walked in the corner With the body Demon Oh Oh Baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não E pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido dizendo Não para não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim tá tapada tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar da boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar da boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Oh I walked in the corner With the body in my daughter And the solar bag would look like I'm blowing the phone It's gonna make me feel your way I'm gonna kill my nose You already know this You already know this Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido dizendo Não para não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim tá tapada tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar da boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar da boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Oh I walked in the corner With the body in my daughter And the solar bag would look like I'm blowing the phone It's gonna make me feel when I know this humanoid You already know this You already know this You already know this Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar ou não me depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu te esqueci Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Eu vou beijar primeiro E perguntar ou não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar ou não me depois Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz que acabou nós dois Eu tô feliz que eu tô feliz E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar ou não me depois Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Sua tela tá escrito, eles não atender Se eu estou sofrendo, eu tô Se eu estou bebendo, eu tô Foram tantas recaídas, pintas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou E alô, meu último beijo Eu misturei bebidas e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Sua tela tá escrito, eles não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas, pintas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor E alô, meu último beijo Só estou ligando pra dizer que acabou Só estou ligando pra dizer que acabou Pega descendo que subindo é contra a mão, boy A cidade toda vai saber O que eu fiz com você Vou me julgar, você é condenado Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Fiz por merecer Eu vou pagar os meus pecados Aconteceu, a carne é fraca e eu caí Me deixei levar por outro alguém Em nossa cama eu quis ela também E a gente fez amor Mas quando acaba a consciência A julga vem o desespero Quatro anos junto sonhos Virou pesadelo Ela foi bandida e eu fui errado Na hora não pensei em nada Ela me seduziu Você abrigou ela em casa E ela te traiu Sua prima quis o seu namorado A cidade toda vai saber O que eu fiz com você Vou me julgar, você é condenado É tarde pra me arrepender Eu vou chorar, eu vou beber Eu vou pagar os meus pecados Júnior Magnata Júnior Magnata, Everton Sonny, Montralegre Meu parceiro Alex Fim Mas quando acaba a consciência A julga vem o desespero Quatro anos junto sonhos Virou pesadelo Ela foi bandida e eu fui errado Ela foi bandida e eu fui errado Eu vou sofrer, fiz por merecer Eu era feliz ao seu lado A cidade toda vai saber O que eu fiz com você Vou me julgar, você é condenado É tarde pra me arrepender Eu vou chorar, eu vou beber Eu vou pagar os meus pecados Leva eu pra você Leva eu pra você E tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça Só chapéu de pala e bota Que assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí Pois vou cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Meu parceiro GD na mídia Respeito Matheus Soares Meu parceiro Axo Divinações Tamo junto meu irmão Bocu e Potes Melhores pornórios do Brasil Eu sei que meu jeitão da roça Chapéu de pala e bota Te assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí Pois vou cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim Só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você E tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu tô sem rônica Bora, doutor Roberto, meu irmão Histório gordinho, quer sucesso J.M. Donas, meu parceiro pancadão Histório gordinho, meu irmão Meu irmão ídolo, turma de jovem, meu parceiro Felipe Você aqui do Bias Barreto Lucas 160 Te quero tanto bem Que eu posso te sentir Mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todos meus defeitos bem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é dor, mas sorte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que que eu vou querer É só você que eu desejo aqui Não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolhas Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sou verso, sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou forte, vou viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que hoje estou chegando Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer É só você que eu desejo aqui Não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolhas Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sou verso, sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que hoje estou chegando Meu parceiro Boris Meu parceiro Dennis tem de tudo Bariuri Explora, Gordi Melhor apertado que eu acho no Brasil Vem! Ai como dói Ai como dói Por favor, volta a morena Sua volta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada Por favor, pensa em nós Cavalho, iPhone Meu parceiro Brunão História, Gordi Moçada de Feira de Santana Faz uma semana Que eu tô de cama Tô na base do álcool Depois que ela me largou E quando eu bebo Sempre me lembro Da minha morena E do seu cobertor Ela foi embora Mas meu coração não aceitou Ai como dói Ai como dói Por favor, volta a morena Sua volta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada Por favor, pensa em nós Ai como dói Ai como dói Por favor, volta a morena Sua volta me destrói Ai como dói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada Por favor, pensa em nós Por favor, pensa em nós Por favor, volta a morena Ela foi embora Ela foi embora Mas meu coração não aceitou Ai como dói Ai como dói Por favor, volta a morena Por favor, volta a morena Sua volta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada Por favor, pensa em nós Ai como dói Ai como dói Por favor, volta a morena Por favor, volta a morena Sua volta me destrói Ai como dói Ai como dói Nunca te perdi nada Por favor, pensa em nós Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro Já tive a senha um do outro E não dá mais pra negar Que o nosso espéu é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Já namorou, noivou Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai, seu avô Já adotamos cachorro Já teve a senha um do outro E não dá mais pra negar Que nossos peguei outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance É individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Já saquei que o nosso lance É individual Ser na sua, eu na minha Deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe Fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia-noite estou aí Em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema Não é você Tenho receio De me envolver Outras pessoas Fizeram meu coração Sofrer Tenho medo De alguém me machucar Eu tô com medo Eu tô com medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tô com medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar E outra pessoa E outra pessoa Querer me usar Oh 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 oh了... Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Oh, 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 oh Arrume as suas malas Que vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas Que vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a pariga Eu vou tirar você do meu bar Eu vou tentar Eu vou tirar você do o cabaré Eu vou tirar você do cabaré Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutrando contra o sentimento E rindo e chorando por dentro E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E perde seu orgulho E com o whisky puro E me bloqueia, me odeia E mais duvido Que seu beijo será esquecido E me bloqueia, me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Saia desse paredão sofrido E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E perde seu orgulho E com o whisky puro E me bloqueia, me odeia, me odeia E me odeia, me odeia, me odeia, me odeia, me odeia E me odeia, me odeia, me odeia, me odeia, me odeia Com mim na terra Com mim na terra você não mexa na rua Essa daí foi minha trouxa E me odeia, me odeia, me odeia, me odeia, me odeia, me odeia E me odeia, 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 me odeia É frágil coração de espelho dela E quem quebraça uns sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magou dela Acho melhor cê respeitar É frágil coração de espelho dela E quem quebraça uns sete anos, sete anos de azar E o meu ainda falta seis pra terminar Meu parceiro Zé Alceu, parceiro, o íriso de Cristina, o íriso Essa daí foi minha trouxa, vacilei Carro bati, perdi o emprego, moro de aluguel Nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magou ela Acho melhor cê respeitar É frágil coração de espelho dela E quem quebraça uns sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magou ela Acho melhor cê respeitar É frágil coração de espelho dela E quem quebraça uns sete anos Acho melhor cê não magou ela Acho melhor cê respeitar É frágil coração de espelho dela E quem quebraça uns sete anos, sete anos de azar E o meu ainda falta seis pra terminar É frágil coração de espelho dela E o meu ainda falta de espelho da espelho da espelho da espelho dela E o meu ainda falta de espelho da espelho dela E quem quebraça uns sete anos, sete anos de cê